O trem da alegria, pessoal. Olha, todo mundo assinou o trem da alegria aí. Eita, que criança aí. Que bonito aí. Eita, que criança. Que bom, gente, demais. Ele é que cabe sempre a gente no trem da alegria. Olha, olha. Olha, o trem da alegria aí. Padre. Eita, que menino, rapaz. Eita, que menino, menino. O trem da alegria. Tudo é doido, é criança demais, rapaz. Tudo é doido. Já tá fechando aí, ó. Que bonito aí. É gente demais. Trem da alegria. Olha aí. É criança demais, menino. Tudo é doido aí. É o trem da alegria, pessoal. Coisa linda mesmo aí. É o trem da alegria. Olha só, que coisa bonita aí. Olha, olha, uma aranha aí. Aí. Ei, vai até de novo, vai. Olha, uma aranha. A última volta. E a última volta. Tu é doido, rapaz. É massa demais. Não, não tem Deus para nós. É dessa. É muito. É muito. É o trem da alegria aí, ó. Olha, o cara fica com a cabeça agora. Olha. Olha, o cachorrão aí. Sãozão aí. Olha, Aloysia, tá foda. Olha o cachorrão aí, ó. Agora não sai falando. Vai, bate. Peguei, uma aranha. Olha ali, o Fred ali. Trem da alegria, pessoal. Trem da alegria, pessoal. Inversão garantida para todas as pessoas. Tchau. Vai! No milho, né? É. Esse Fiatzinho aqui... É, com outro, viu? É, esse Fiatzinho econômico, esse Fiatzinho aqui. É o carro mais econômico que tem da Fiat. Esse desse aí... Bonito, viu? É o Fiatzinho, rapaz. Fiatzinho macho, viu? E ele, de fato, é melhor ainda. É o alto. Um pouquinho mais de meia tonelada. De quanto? Meia tonelada, os 600 quilos. É mesmo, cara. Esse bichinho, ele voa na estrada. Lá vai outro ali, passando ali, ó. Do mesmo ali, ó. Do mesmo ali, ó. Olha o outro ali, ó. Olha o outro aí, ó. Esse aí é fileta dele. Eu tenho um dólar já, ó. Não, é que não tá explicando pra tu. Vai dar dinheiro, mano. Ó, já tem 100 reais, velho. Eu tenho que ter a 100 dólares. Tchau.